Senhoras e senhores, são todos muito bem-vindos a mais uma atualização do nosso compilado de texturas do Dio. E hoje eu trago pra vocês a versão 3.8 com algumas novidades bem interessantes e te preparando pra uma grande atualização que vai ser a 3.9. Sim, eu já estou finalizando a 3.9, então podem esperar. E lembrando que os membros têm acesso antecipado ao compilado de texturas lá no nosso canal do Discord. Mas antes de continuar esse vídeo, você quer participar do nosso grupo exclusivo do WhatsApp, ter acesso aos Realms do Dio e ainda acesso antecipado a todas as texturas e addons que estamos criando pra Minecraft Bedrock aqui no canal? E é claro, participar maravilhosamente da nossa comunidade lá no Discord? Aqui embaixo do vídeo tem um botão chamado Vire Membro. Aperto nele e tem algumas opções pra vocês poderem ajudar o canal e ter acesso a essas coisas que eu falei. Quem puder dar uma força vai ser muito bom, porque assim a gente vai conseguir desenvolver alguns projetos malucos que nós estamos pensando aqui, que a gente precisa de uma graninha pra poder trazer mais pessoas, aumentar a qualidade do canal e fazer coisas muito interessantes que nós estamos criando. Mas eu ainda não posso falar pra vocês. Agora sim, bora lá pro vídeo. Vamos começar falando da primeira grande novidade. Lembrando, se você quer baixar o compilado de texturas, acesse o primeiro link aqui desse vídeo, entra lá no nosso site diocuase.com, site maravilhoso pra vocês, que lá tem o log de todas as modificações, não só do compilado de textura, mas também dos mini blocos do Dio, que inclusive acabou de receber uma mega atualização. Indico bastante, você dá uma olhada. Mas como vocês estão vendo aqui, agora a gente vai ter variação de tamanho das plantas, tá? Aqui ó, a gente tem a planta, a papoula normal, um pouco maior, um pouco menor. A média, a gente vai ter variação de todas as plantas dessa forma. E também aqui, no caso da papoula, a gente tem um novo tipo de papoula, que é essa aqui ó, que é bem mais bonita, beleza? Então, as papoulas, a gente tem dois tipos totalmente diferentes, né? Digamos assim. E também nós temos aqui as variações de tamanho, bem como todas as outras plantas, tá? Bom, se você colocar uma do lado da outra aqui, algumas vão ser maiores, outras vão ser menores. E aí, é claro, vai ter a sorte aí de ser gerado no seu mundo. Lembrando que os blocos variados aqui no Minecraft Bedrock funcionam de uma forma um pouco diferente. Então, não vai adiantar se você colocar o bloco e retirar, beleza? Ó, então, se der aqui essa planta, não tem como você modificar, tá? Vai ser sempre essa planta aqui nesse bloco. É a limitação do método que a gente tem pra fazer os blocos variados de hoje, beleza? E sabe uma coisa que sempre me incomodou? É como as fogueiras das almas e também a tocha da alma tem uma textura praticamente igual a fogueira e a tocha normal. Então, eu resolvi adicionar aqui, ó, duas modificações. A primeira era a fogueira da alma, que é diferente da fogueira normal. Tá certo que o fogo também é diferente, mas eu acho que a madeira ser do Nether faz mais sentido do que ser a madeira normal, né? Então, essa nova textura, ela é bem bonita. Inclusive, como vocês podem ver, a parte aqui de baixo é diferente. É de uma Soul Sand que produz esse fogo azul. E a outra novidade são as tochas. Agora, a tocha da alma vai ter essa parte de baixo aqui também da cor do Nether, tá? Que dá um contraste bem legal ali, né? A outra madeira não ia ficar tão boa porque ela é azulada. Essa aqui dá um contraste mais interessante e faz mais sentido com essa tocha do Nether. Nós agora temos vitórias régeas com flores em 3D e variadas. Isso é bem legal, tá? Nós temos também a vitória régea normal. Nós temos essa aqui, ó, que ela é bonitinha. E nós temos aqui algumas com, olha, polis 3D. Olha essa coisa mais bonitinha. Tanto essa aqui, tanto a outra. Nós temos uma variação menor e a outra maior. E isso aqui é bem mais legal do que aquelas vitórias régeas antigas que tinham no Minecraft. Eu achei muito mais bonitas. E eu quero saber a sua opinião aqui embaixo. Lembrando que isso aqui é um compilado de texturas. Então todos os créditos dos criadores estão aqui no link da descrição. Caso você queira baixar os packs separadamente e criar a sua textura também. Inclusive, o mais interessante dessa atualização eu deixei pro final. É que agora o nosso querido amigo Iron Golem, ele vai ter uma modificação bem legal que é o seguinte. Agora ele tem 4 estágios de vida e você vai conseguir ver se ele tomou dano e o quão perto da morte ele tá só de chegar perto dele. A gente sempre quis que isso fosse uma paridade para o Minecraft Bedrock, tá? Então agora, quando ele toma dano, a armadura dele vai quebrando. E ó, esse é o segundo estágio, esse é o terceiro estágio e ele fica ainda pior no... Esse agora é o terceiro estágio, né? Olha, que ele tá muito mais quebrado. E agora ele tá perto da morte que é quando ele realmente morre. Então vamos lá, vamos acompanhar todos os estágios aqui que é bem legal. Esse é o primeiro estágio. Ele toma alguns danos, fica pro segundo estágio. Agora toma mais danos. Vamos ver aqui, vai pro terceiro estágio. E agora aqui, ó. Pronto, morreu, que é o último estágio. E isso é muito legal, mas infelizmente não tem uma forma, através da textura, da gente dar barra de ferro pra ele e recuperar a vida dele. Isso teria que ser um addon. Se vocês gostarem disso, eu posso fazer um compilado de addons interessantes aqui também. Pequenas modificações, crafts e esse tipo de coisa para apimentar o seu survival. Então é isso aí, pessoal. Essas foram as novidades da versão 3.8 do compilado de texturas do Dio. Calma que a versão 3.9 vai ser fantástica. A gente vai adicionar muita coisa legal. Como vocês já podem ver em alguns vídeos aqui do canal, eu já tenho aí mostrado pra vocês. E se você quer baixar esse compilado, o link está aqui na descrição, dealquase.com. Entra lá, acessa a página. E o mais legal, lá tem um vídeo te ensinando também a instalar esse compilado de texturas, tudo que você tem que fazer. E eu recomendo fortemente sempre que você aplique aqui o seu pacote de texturas. Não aqui dentro do mundo, mas fora do mundo. Lá nas suas configurações globais, igual eu explico no vídeo que está aqui no site, beleza? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. Eu fico muito feliz trazendo o compilado de texturas. E muito obrigado por todo o suporte que vocês dão. A gente já passou da marca de mais de 80 mil downloads de todas as versões aqui desse compilado. E eu estou muito feliz e muito animado que vocês gostam dele. Porque eu também gosto, cara. Eu procuro reunir aqui o que há de melhor na comunidade de texturas pra criar um compilado e deixar o seu survival mais interessante. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Lembrando que pra você ter um direto a mil é só com o vídeo do Dio, todo dia às 9 da manhã. Deixa o like aqui. Comenta aqui embaixo também o que você quer ver no compilado de texturas que pode chegar. E lembrando que se tiver algum bug ou qualquer comentário que você quiser fazer, entra lá no nosso Dioscord, porque lá tem um canal justamente pra gente discutir sobre isso. Beleza? Muito obrigado. Um beijo e tchau! Como é que eu saio daqui pra gente conversa? Pronto. Challenge accepted. Não, não acredito não. Essa aí foi boa, essa aí foi boa, essa aí foi boa. Não, eu não sabia. Eu juro que eu não sabia, cara.